Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba E nesse vídeo aqui vou te falar sobre músico profissional e músico amador Bom, vamos lá, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo Quero lembrar você que eu também tenho agora o canal Estação for Strings Então, na descrição do vídeo aí, você entra lá, acessa, assina esse canal que você vai gostar Já tem muito conteúdo bom lá e dentro em breve, ou dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo aqui Nós já teremos o nosso podcast, já gravamos algum episódio lá para vocês Logo, logo vamos soltar os episódios do podcast, tá bom? Ok, vamos lá, Ricardo, músico amador e músico profissional O que é para você? Bom, aqui eu vou falar a minha opinião Não é uma teoria, não é uma técnica, não é uma convenção que existe Então, vou te falar sobre o que eu penso sobre isso O que define um músico profissional? Bom, muita gente pensa que ser músico profissional Para quem toca violino, instrumento de cordas, metais Pensa que ser músico profissional é tocar em alguma orquestra Muita gente acaba pensando isso E eu também lá atrás pensava, acabei pensando isso por uma época Achava que a profissão do músico, a vida dele era tocar em orquestra E aí depois eu fui vendo que não era assim E hoje eu sou profissional, vivo de música E não vivo de salário de orquestra Enfim, então muita gente acaba pensando isso Isso é uma coisa errada Não existe só esse nicho, só esse meio para se trabalhar na música Existem diversos lugares Que eu vou falar em outro vídeo Você procura se já saiu esse vídeo ou não Sobre quais as profissões dentro da profissão da música Então, para mim, o que é o músico profissional? É aquele cara que ele vive, que ele sobrevive E vive com os rendimentos dele através da música Então, por exemplo, eu Eu me considero um músico profissional Eu tenho um diploma Não só a minha experiência, não só de viver disso Eu tenho um diploma Se você quer saber mais sobre o meu currículo Tem aí na descrição do vídeo também, falando um pouquinho Então, eu tenho um diploma de licenciatura em música Para poder dar aula Então, eu sou formado no nível superior Isso me faz um profissional Mas, eu trabalho com isso Então, eu trabalho Eu sou músico profissional por quê? Porque eu dou aulas de violino Eu ensaio numa orquestra Eu toco numa orquestra sinfônica de Indaiatuba E eu vivo desse dinheiro Que eu trabalho com o meu violino Então, isso me torna um músico profissional Ok? E o músico amador? O músico amador É aquele cara que ele tem uma outra profissão Ele trabalha, ele ganha dinheiro em alguma outra coisa Então, por exemplo, sei lá O cara é gerente de alguma empresa Ou ele é funcionário de um supermercado Enfim, qualquer outro emprego que não seja na música Mas, ele gosta de tocar o instrumento dele Então, esse é um músico amador Então, ele tem a bandinha dele Ele tem o quarteto dele Ele toca na igreja dele Então, isso é músico amador Ele não sobrevive daquilo Ele pode até ganhar um dinheiro Ele pode até ganhar um dinheiro De um cachê de casamento De um cachêzinho numa orquestrinha menor Enfim, ele pode ser um músico amador Que toca muito bem E consegue também tirar um dinheiro Então, ele não é um profissional Porque ele não vive daquilo Eu tenho vários amigos que Trabalham em outros segmentos Em outras áreas Porém, eles acabam fazendo algum serviço de música Aqui, o Ani Tocando em casamento Para ter uma outra renda Então, eu considero que Esses são os músicos amadores Então, eu queria dizer para você Que o músico amador Às vezes, essa palavra amador Dá um sentido de que o cara é ruim Não, não é isso Às vezes, ele está fazendo com excelência Aquilo que ele faz Se ele toca só em casamento No final de semana Só Ótimo Se ele estiver fazendo bem feito Muito bom Ele é um músico amador De qualidade É Então, isso que é o importante É o que eu sempre falo para os meus alunos O que você for fazer Faça com excelência Faça muito bem feito Ok? Então Não deixa Às vezes, o pessoal acha que Músico amador Nossa É que nem eu Pedalo, né? Eu tenho Faz um ano já Um ano e pouquinho Que eu tenho pedalado Entrado para o mundo da mountain bike Aí, né? E eu sou um atleta amador Né? Por quê? Porque eu não vivo Da mountain bike Eu não vivo disso Eu não ganho dinheiro com isso Mas Né? Duas Uma vez Duas Três vezes por semana Às vezes quatro Às vezes mais Às vezes menos Depende de vários fatores Eu estou pedalando Eu estou indo em competições Né? Porque eu gosto Me desafia São metas para mim Então Eu sou um atleta amador Isso não me desmerece Né? Não é porque eu sou um atleta amador Que eu sou um cara horrível Na mountain bike Né? Não que eu também Sou um cara ótimo Mas eu faço bem feito Então eu vou nas competições Justamente para me desafiar Para ver meu tempo melhorar Poxa, olha Fiz isso aqui Fiz aquilo Passei nesse segmento Passei naquele Então Músico amador e profissional É isso É o cara que vive de música Não somente tocar em orquestra Ok? Mas o cara que dá aula O cara que faz arranjo Enfim Daí eu vou falar em outro vídeo As profissões Certo? Então essa é a minha visão Sobre músico profissional E músico amador Comenta aqui embaixo Que músico você é Se você é músico amador Ou se você é músico profissional Tá bom? Para a gente bater um papo aí Suas dúvidas Suas sugestões Suas críticas Gostou? Deixa seu like no vídeo E compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Clica no sininho Para você receber sempre as notificações Logo, logo Meu curso de violino Vai estar aí no ar Para quem quiser fazer Estudar pela metodologia Suzuki Comigo Online 100% online Da sua casa Saber como que você vai estudar O método Suzuki De verdade Com um professor Que estudou para dar aulas E não alguém que Toca violino E começa a dar aulas Ok? Muito obrigado Até o próximo vídeo